Preto velho veio de Angola, preto velho veio de Guiné, preto velho trouxe capoeira, preto velho trouxe seu axé. A casa de santo pode ser pequena, mas o que não tem tamanho é sua fé. Salve os pretos velhos, salve correntes pretos velhos, adorei as almas, mevo as almas. A casa de santo pode ser pequena, mas o que não tem tamanho é sua fé.